Ah! Você tá aí, né? Tá esperando o segundo passo, não tá? Pois bem, eu vou fazer o segundo passo, que é esse aqui, explicar direitinho pra vocês. Mas se você quiser o molde desse aqui, deixa aí embaixo ou entre na minha página Ateliê Cláudia Velasco ou mande um e-mail pra mim, que também vai estar discriminado aí embaixo o meu e-mail e pedindo, ó, os moldes, não só desses, mas de todos os outros que eu já fiz e você quer. Não conseguiu tirar? Então, eu mando pra você. Quer? Quer ou não quer? Quer? Então posta aí, porque eu vou fazer esse passo a passo pra você agora. Quer? Então, vem. Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da tarde. Boa noite! Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, vamos ao passo a passo. Já cortei a tampa do vaso, ó. De acordo com o vaso que eu fiz, é pro vaso redondo, tá? Como eu, a parte de cima não precisa ter estrutura, então eu não tô colocando a R1 nem a R2, como foi feito aqui no tapetinho, tá bom? Eu tô colocando aqui em cima acrilom. Vocês podem colocar R1 e R2, nada impede não, hein, gente? Tá bom? Podem fazer a hora, sem problema nenhum. Já botei, já fiz aqui, ó. Como é acrilom, eu tive que usar a cola temporária, tá? Pra poder fixar o acrilom aqui. O que que eu vou fazer, gente? Pra isso aqui não ficar soltando, como eu já fiz aqui, ó, um contorno, eu vou passar uma costura aqui em cima. Pra isso aqui ficar bem preso. Bem, turma, já passei e volta, ó, tá? Agora, o que que você vai fazer? Nós temos que fazer esse pezinho aqui, ó. Como é que a gente faz esse pezinho, gente? Diz pra mim. Vocês não vão querer molde disso, né? Vamos dizer que sua casa aí só tem rico e ninguém usa sandálias havaianas? Ha-ha! Então, gente, pega o tecido que vocês vão fazer aqui dentro, tá? E moldem no tecido, ó. Aqui, ó. Coloca a sandalinha aqui e faz o babadinho, ó. Conforme eu fiz aqui, ó. Já fiz, já cortei, ó. Aqui. Fiz no papel termocolante, ó. Quem não sabe, vou deixar aí nos meus cards aí como é que faz pra utilizar o papel termocolante. Ou você pode usar simplesmente a cola pano. Conforme eu fiz nesse aqui, ó. Esse aqui eu não usei termocolante. Eu usei a cola pano pra colar esse aqui. Tá bom? Aqui eu já resolvi fazer com papel termocolante porque fica melhor. Tá bom? Depois que você fizer isso tudo, o que que você vai passar, gente? Isso aqui é muito fino, olha. Então, se a gente colocar isso aqui sozinho aqui, ó. O que que vai acontecer? Isso vai desfiar. E nós não queremos isso, né? Vender um trabalho pra alguém e o negócio desfiar. Então, você vai passar, ó. Termolina. Tá? Igual que eu ensinei no outro. Quem não sabe, quem não tem dinheiro pra comprar, faz em casa. Isso é cola, álcool e água. Não tem mais nada além disso. Tá bom? Então, bota lá no Google que vocês vão saber como é que faz termolina, ó. Termolina. Então, eu vou passar aqui, ó. Em volta disso aqui. E dessezinho aqui. Você pode passar, gente, antes ou depois. Tanto faz. Porque a termolina, por ser uma cola branca, depois que ela seca no tecido, ela não aparece. Opa! Ninguém viu, né? Ninguém viu a marca dela, né? Olha pro outro lado, hein? Tá bom? Gente, isso aqui, na hora de colocar, vocês vão colocar de acordo com vocês, tá bom? Aqui dentro, a mesma coisa. Eu fiz aqui umas linhas aqui, tracei umas linhas, simplesmente pra me dar, assim, uma posição mais ou menos aqui de meio. Tá bom? Vocês podem colocar o pezinho assim, podem colocar um pezinho pra cima e um pezinho pra baixo, podem colocar o pé ao contrário, assim ou assim. Tanto faz. Gente, vai de acordo com a cabecinha de vocês. Eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colar. Como é que tira esse papel, gente? Você tem que cortar ele atrás. Dá um piquezinho, ó. Ó. Um piquezinho pra você poder puxar esse papel aqui, ó. Sem cortar o de baixo. Tá? Então, vamos lá. Ó. Como eu já fiz aqui uma marcação. Aqui vai começar. Ó. Pelo menos isso aqui, ó. Porque com a cola, gente, se eu passar a cola aqui, depois que eu colocar, não tem como eu tirar. Foi, foi. Aí, ó. Fiz um furo muito grande, tá vendo? Ela cortou de baixo. Não pode cortar o fininho de baixo. Se não, sobe tudo. Você tem que cortar só o de cima, ó. Tá vendo? Só o de cima. Turma, não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar. Não deixe de dar like. E, 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 e. Tocar o sininho para ativar as notificações. Ó. É isso aqui, ó. Tá? Fez isso, gente. Vou passar uma termolina aqui. Tem que esperar a termolina secar. Você não pode pegar e usar imediatamente. Fiz as duas correntinhas da sandália, ó. As duas correntinhas da sandália. Que eu vou colocar aqui. Ó. Vou medir direitinho para elas ficarem assim, ó. Fofuchas. Ó. Muito fofuchas, não fica? Então. Isso aqui, gente, também é olhômetro. Vê qual é o melhor local para você poder colocá-la. Tá bom? Não fica desesperada. Ah, onde é mais para lá, menos para cá. Mas para cá, menos para lá. Não. Vocês que sabem. Vocês sabem que aqui tem que prender, ó. Na, no dedão, né? Então, ela tem que ficar assim, um pouquinho assim, mais inclinadinha, assim, ó. Do jeito que ficou aqui, ó. Tá bom? Então, vou fazer isso tudo. Passar a termolina aqui. Esperar secar. Não vai embora, não, que eu já volto. Aí, turma. Passei o pontinho. Em volta. Tá? Já coloquei a tirazinha. Gente, isso aqui você coloca do jeito que você achar melhor, tá bom? Aqui. Já coloquei. Aí, aqui no meiozinho também, eu vou colocar uma florzinha. Igual que eu coloquei aqui, ó. Tá bom? Florzinha, você pode colocar do jeito que você quiser também. É aplique. Vou colocar aqui, ó. Florzinha aqui, ó. Uma aqui. E outrazinha aqui. Tá? Fica assim, ó. Vamos botar aqui, ver o ladinho da flor que você quer. Ó. Pronto. Agora, gente. Vou passar uma costurazinha aqui, ó. Pra ficar bem firme. Quem quiser, pode fazer a mão, tá? Pode prender isso aqui a mão. Quem não conseguir fazer na máquina, pode prender a mão. Tem problema nenhum, não. Fazer um pontinho encaseado aqui em volta. Aí, vai dar a ideia de vocês. Já falei. Bota essa cabeça pra funcionar. Bota essas imaginações aí tudo pra fora. Tá bom? O pontinho encaseadinho aqui em a mão também vai ficar uma gracinha. Bem, turma. Passou aqui tudo direitinho, tá? Recortei aquele excesso que tinha, ó. Recortei. Agora, você vai pegar um tecido que você vai colocar de forro. Que é esse forro aqui, ó. Tá vendo? Esse forro aqui pra você colocar atrás. Eu escolhi esse vermelho aqui, ó. Você vai escolher um tecido, ó. Tem tamanho, não. Porque esse tamanho aqui, você bota o tamanho que você quiser. Pode ser menor, maior, até o meio. Aí, é contigo. Ele só tem que fazer isso, ó. Pegar aqui embaixo, ó. E ser o suficiente aqui, ó. Esse pedaço aqui tá bom, ó. Tá vendo? O que que eu vou fazer? Pra não ter que fazer costura batida aqui, eu vou colocar um viés que é mais rápido. Vou colocar um viésinho vermelho aqui. Tá? Pra fazer esse acabamento aqui. Depois, eu passo a cola aqui, ó. Já tá até colando, ó. Tá? Já passei a cola aqui. Como isso aqui, gente, não é manta, então, eu tenho que botar cola, tá? Então, eu coloquei a cola e já colei aqui, ó. Vou passar aqui o viés. Aqui. E já mostro o próximo passo. Pronto, tô. Ó, passei o viés, ó. Tá? Agora, o que que eu vou fazer, ó? Aqui certinho, aqui em cima, ó. Vou passar uma costura aqui em cima dessa costura aqui, ó. Direto. Depois, eu recorto esse vermelho aqui e passo um zigue-zague em volta. Aí, a abazinha já vai tá pronta. Tá? Vou fazer isso e já volto. Pronto, tô. Ó, passei, passei o zigue-zague, já cortei o excesso. Aí, ó. Já tá pronta aqui atrás, tá vendo? Agora, é só correr pro abraço, gente. Passar o viés, ó. Pra ficar o conjuntinho aqui, ó. Então, vamos passar o viés e já mostro isso terminado. Segura aí. Terminei, terminei. Acabei o segundo passo. Primeiro foi esse, não foi, gente? Foi? É. Quer ver? Quer ver como é que ficou? Quer ver? Então, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar, não deixe de tocar o sininho e de dar like. É. Porque o segundo passo está aqui. Olha, gente, que bubujo. Diga que ficou bubujo. Ficou. Olha, olha. Bem de lojinho. Olha. Ficou, né? Pois é. Agora, falta o terceiro passo. Você quer saber do terceiro passo? Quer? Quer? É? Então, mostra aí. Diz. Eu quero o terceiro passo, Cláudia. Eu quero. Eu quero. Me ensina. Eu ensino para todos vocês o terceiro passo do joguinho do banheiro. E o pezinho, ó. Assim. Vocês querem ver o pezinho assim? Então, posta aí embaixo. Eu quero ver o terceiro passo, Cláudia. Eu quero. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui.